muito boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus, queridos amigos, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, mais um encontro aqui temos agora, mais uma edição do nosso Pão das Três, este encontro diário que também faz aos nossos corações, a nossa alma, a nossa igreja, né? O nosso grupo, graças a Deus por isso. Todas as tardes, Deus tem nos abençoado eh com esse encontro, com a oportunidade de ler a palavra do senhor em grupo, né? Eh conversar quase que uma conversa em grupo, porque há uma participação, né? Remota aí dos irmãos, mas os irmãos participam, dão boa tarde, diz assim seja, diz eh é verdade, é isso mesmo, olha essas essas participações são muito importantes, né? Pra gente que está aqui do outro lado eh lendo, estudando eh na dependência de Deus, como todos vocês também, mas raciocinando é procurando eh procurando articular bem eh as frases e os conceitos bíblicos, né? A teologia, pra que tudo esteja de acordo com a verdade bíblica, pra que não nos afastemos dela em momento algum. Essa também é uma oportunidade de você ajudar na evangelização, né? Do mundo, a começar por aqui, mas aqui através desse canal você chega a muitos lugares e aí você tem sido estimulado por nós, pastores, a compartilhar este vídeo, a curtir, porque quando você curte aí outras pessoas, as pessoas do seu contato pessoal, eh elas têm acesso, né? E podem ouvir, podem participar. Às vezes vezes você tem um contato de uma pessoa que você gostaria de evangelizar, gostaria de de ensinar a Bíblia, mas não sabe como, né? Por alguma razão ou por outra, você não se sente muito à vontade e essa é uma forma, você pode curtir, você pode abrir uma sala de vídeo, você pode compartilhar e assim você estará eh levando as pessoas a quem você ama, por quem você ora e a quem você gostaria de de ensinar, de compartilhar a palavra de Deus, você estará fazendo do mesmo modo. Que bom, né? Então, eh faça isso na medida do possível, a gente sempre mostra que o objetivo é esse, né? Esse é o objetivo da nossa igreja, dos trabalhos da nossa igreja, é tornar a palavra de Deus conhecida, Cristo Jesus conhecido como senhor e salvador do mundo, para que diante dele todos se dobre, né? E todos creiam nele e o recebam como senhor, como salvador da sua vida. Muito bem, meus irmãos, muito bem-vindos, quero orar nesse instante, nesse momento inicial eh do nosso encontro, vamos orar agradecendo a Deus a riquíssima oportunidade que ele nos dá agora. Agradecemos-te, bondoso Deus e Pai, a bênção de mais uma edição do Pão das Três. E rogamos que assim como tens feito durante todo esse tempo, mais uma vez o senhor abençoe este encontro, ensinando-nos a tua palavra, mostrando-nos a tua vontade, edificando-nos pela palavra em Cristo Jesus, estimulando-nos mutuamente ao perdão, a confissão, a entrega, a obediência, a observação da tua palavra. Dirija a nossa vida, senhor, abençoe todos os irmãos que estão sintonizados, outros que estão chegando, outros estão vindo ainda, outros ouvirão mais tarde, em outro horário, por causa do seu trabalho, dos seus afazeres, mas pedimos-te Pai, que em cada coração, em cada ouvido, em cada mente, em que este encontro chegar, a tua palavra ali, vive, fique, transforme de acordo com a tua vontade. Toma-nos em tuas mãos, dirige-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Então, estamos dando continuidade ao nosso livro, querido livro, a revelação, apocalipse. Estamos chegando ao fim, viu? Estamos no capítulo vinte e um, eu vou dividir também esse capítulo em duas partes, é, isso facilita o nosso, o nosso trabalho, a nossa compreensão, né? E a gente fica mais à vontade, sem a pressão do tempo, né? Então, estamos em, em Apocalipse, capítulo vinte e um, hoje, vamos ler dos versos um até o verso oito. É, o título que, é, que se dá a esse texto, que vem na Bíblia, a diferença de uma Bíblia pra outra e tal, o tema, os temas também são diferentes, mas aqui, o novo céu e a nova terra. A nossa, ao nosso encontro, né? A nossa live, é, eu dei o título de reforma divina, né? Então, não sei se aparece aí, eu sempre pergunto isso e não, e não sei. Aparece aí, Rosa? Não, né? Aí não aparece. É, mas dei o título de reforma, eh, divina. Acho que, durante a nossa análise, eh, a razão, né? Desse, desse tema vai aparecer, explícito ou implicitamente, esperamos que ele, eh, seja, seja claro. Mas, então, quero ler, quero cantar com vocês um hino do cantor cristão, não é muito conhecido, né? Mas, eh, é um hino que tem como base esse, eh, esse momento, né? Esse cenário apocalíptico, de novas coisas, né? De nova cidade e coisas muito novas e reformadas, né? Transformadas que Deus fez. Eh, é o hino quatrocentos e noventa e oito do nosso cantor cristão, tem como título Bela Cidade. Tenho lido da Bela Cidade, construída por Cristo Jesus. Então, vocês sabendo, né? Se souber, cante. Se não souber, cante também, porque aprende, né? E assim, vamos cantar juntos. Eu vou cantar duas estrofes, inicialmente, e depois a gente canta a terceira estrofe. Tenho lido da Bela Cidade, tenho lido da construída por Cristo nos céus. É murada de jaspe luzente e juncada com áureos profés. E no meio da praça é isso, o rio do vigor e da vida eternal. Mais metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. Tenho lido das belas moradas que Jesus foi no céu preparar. Onde os crentes fiéis para sempre no infelizes irão habitar. nem tristeza, nem dor, nem gemidos entrarão na mansão paternal. Mas metade da glória celeste. Mas metade do gozo celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. Jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. Jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. Jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. Jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. Queridos irmãos, então você já deve estar aí em Apocalipse capítulo 21. Os versos de 1 a 8 nós vamos ler. Assim nos diz a escritura sagrada. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mais uma vez, nossa lembrança, nossa reafirmação de que Apocalipse é um livro fantástico. Evidentemente, como toda a Bíblia. Mas, pelo histórico do que se diz a respeito do Apocalipse, ah, pastor, eu não consigo ler o Apocalipse, aquela coisa toda, eu não entendo, às vezes tenho até medo por causa de tanto mistério. Na verdade, que profecia bonita, que livro evangelizador. A mensagem do Apocalipse é uma pregação, proclamação do Evangelho, com essa nota de urgência, para que a pessoa se converta, e com as muitas admoestações. E não são ameaças, né? São avisos. Não é ameaça. Ah, se você fizer isso... Não. Está dizendo, há uma conduta que, quando a abraçamos, nós caminhamos em direção à vontade de Deus. E nos encaixamos perfeitamente dentro da expectativa bíblica, ao se revelar ao homem, para que o homem a compreenda, creia nela, aceite-a, e receba Cristo Jesus como Senhor da sua vida. Essa é a expectativa bíblica, e também esta é a orientação dada. E, ao mesmo tempo, ela mostra também os acontecimentos na vida daquele que também ouve, que também vê, a quem também é anunciado o Evangelho, e a pessoa prefere ficar no mundo da incredulidade. O verso 8, que nós vamos... O verso 8, que encerra o nosso capítulo, fala dos incrédulos, dos medrosos, dos mentirosos. E essas palavras estão bem associadas à conduta da incredulidade que rejeita Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. Mas, então, como disse nas palavras iniciais, dei à nossa reflexão desta tarde o título de Reforma Divina. Por que aí, lendo essa passagem, relendo, ineditando, a gente vai e volta, vai e volta, a hora pedindo que Deus nos dê entendimento, nos dê sabedoria, para não dizermos nada errado. Há certas coisas que nós não compreendemos. E naquilo que a gente não tem muita convicção, então, a gente, com muita humildade, vai dizer, isso aqui é para outro, não é para mim, não tem problema nenhum. Mas aqui muitas coisas são claras e são explicadas no próprio livro. Então, em função de tudo isso, eu comecei a pensar, olha, como Deus reforma as coisas, né? E as tentativas humanas para fazer reforma algumas vezes dão certo, mas dão certo por um tempo. E depois precisa fazer outra reforma e outra reforma, porque assim é o homem, né? Ele é efêmero, é passageiro, e tudo aquilo que procede do homem também é passageiro, também é efêmero, é temporal. Nada que o homem faça durará para sempre, porque ele também, depois da sua queda, ele deixa de ser e de viver para sempre, né? Aí, a partir daí, aí tudo bem, aí vem os planos de Deus para a restauração do homem, aí começa, sim, o trabalho de restauração que Deus faz na vida do homem para conduzi-lo, de novo, a eternidade, de alegria, de gozo, com base na fé em Cristo Jesus, para deixar tudo amarratinho, tudo certinho aqui. Mas, então, pensei nessa reforma divina. Sabe por quê? Porque, olha só, todo período de, todo mês de outubro, o mundo evangélico celebra a reforma protestante. Mas, ao mesmo tempo em que se celebra a reforma protestante, isso é um exemplo só, muitos estão gritando também por uma outra reforma. A reforma da reforma. E das igrejas que surgiram como consequência ou em decorrência da reforma, na conhecida e chamada protestante, quantas igrejas já se desviaram de novo? Quantas igrejas se desviaram de novo? E estou dizendo isso para mostrar que não são as reformas humanas que vão dar mais condições de alguém ser melhor ou pior crente. Ó, eu nasci há 65 anos atrás, caminhando aí para 66 anos atrás. Nasci em uma família batista. Meus avós, meus pais, meus tios, muita gente da minha família era crente e batista. A igreja batista que nós temos hoje é muito diferente daquela igreja, mas muito diferente. E nesses anos todos, eu acompanhei as várias faces dessas mudanças todas. quantos vieram de outras igrejas para a igreja batista à procura de uma igreja mais sólida, biblicamente falando? E outros saem da igreja batista e vão para outras em busca de outras coisas. Mas talvez até na visão dele de um melhor ensino da Bíblia, porque a visão que nós temos do que é um bom ensino bíblico depende muito daquilo que nos foi dado, por quem foi dado. Quer dizer, uma pessoa que foi muito bem doutrinada, ela tem um maior acervo, mais ferramentas para chegar à conclusão se a mensagem que a igreja A, a igreja B ou a igreja C está pregando, se é uma mensagem mais bíblica, se é uma mensagem menos bíblica. Quem não foi muito bem formado, muito bem doutrinado, confunde. Houve algumas coisas muito empolgantes e confunde isso com uma mensagem bíblica. Confunde emoção com espiritualidade, com santidade, com dons do Espírito, uma série de coisas. Mas estou dizendo isso para mostrar que as tentativas humanas de reformar fazem um logro, um sucesso, porque é consequência do homem. Então vejam, há um período em que tudo quanto foi reformado, tudo quanto foi planejado, pensado pelo homem para melhorar ou para piorar, isso fará parte do velho mundo que já passou, da velha terra que não existe mais e até do velho céu que não existe mais a indicação que nós temos aqui da palavra de Deus. Então, reforma divina. Vamos tentar entender isso? Reforma divina? Mas assim, não quero trabalhar exatamente esse conceito, mas quero que a leitura e a nossa reflexão nos conduza a ver que há um período de reforma. mas esse período é divino e a reforma é dele e é uma reforma para a eternidade, né? Não é uma reforma para mais um tempo, né? Até que as coisas começam a exigir outra reforma. Não, é uma reforma para a eternidade, para a vida feliz e eterna. E vi um novo céu e uma nova terra. Então, já começamos aí. Há necessidade de uma nova terra. O poder humano, a inteligência humana não é capaz de fazer isso, porque não foi o homem que fez a terra, nem o céu. O homem contaminou a terra. O pecado contaminou a terra. Então, uma reforma na terra só pode ser feita pelo próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas. Se vira isso aqui para mim, mas não, eu vou acabar tossindo daqui a pouco. Pedindo aqui auxílio à secretária. é um novo céu e uma... Não está aí para ver? Confirado. Obrigado. E vem um novo céu e uma nova terra. É a visão do João. E ele diz porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Beber um pouquinho d'água também, porque senão eu vou tossir daqui a pouco. E João o ancião ele diz e eu vi a cidade santa ou a santa cidade a nova Jerusalém beber um pouquinho d'água porque o assunto é sério. E eu, João, vi a santa cidade a nova Jerusalém que descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu não vou falar hoje sobre essa nova cidade porque ela vai ser melhor trabalhada a partir do verso 9 vai ficar então para a próxima live. Ela é vista aqui inicialmente mas ela será melhor trabalhada e apresentada na segunda parte do capítulo 21 que é a partir do verso 9. Mas o que se apresenta aqui é uma espécie de fusão do céu com a terra um novo céu e a nova terra não serão separados um do outro. A terra agora dos santos né e e os seus corpos glorificados tudo isso será celestial sem as limitações que nós temos hoje nem da terra nem do céu antigo e nem dos nossos corpos é um novo momento extraordinário o mundo antigo com todos os seus problemas e tumultos que nos afligem tanto hoje em dia de acordo com essa passagem terá passado o mundo a terra como nós conhecemos o mundo como nós conhecemos e o próprio corpo do homem como é conhecido esses três elementos não existirão mais do modo como nós conhecemos o texto diz que não haverá também mais mar nós gostamos da terra a terra quando pensamos em paisagem a terra tem lugares fantásticos lindos acho que é impossível alguém não achar o mar bonito também mas aqui são representações né são representações de de problemas de tentações de paixões de problemas então o desaparecimento dessas coisas pelo menos do modo como elas são hoje representa apropriadamente a liberdade que teremos finalmente nos libertaremos das paixões das tentações dos problemas das mudanças e dos conflitos e estaremos livres também de qualquer coisa que possa dividir ou interromper a comunhão do homem com Deus tudo que existe neste mundo e tudo que existe em nós por causa do nosso corpo com as suas paixões como nós conhecemos hoje e que causam tanta tristeza tanta separação entre nós mesmos e entre nós e Deus se você puder lembrar quantas vezes você já chorou de tristeza porque o pecado as suas paixões infames separaram você de Deus e não digo separaram para sempre mas as nossas paixões e quando nos deixamos levar por elas esse esse momento nos separa porque cria uma barreira um sofrimento uma tristeza que nos torna inoperantes diante do nosso Deus perdemos alegria de cantar de orar porque sabemos que estamos em falta nós cedemos aos desejos carnais esse corpo como nós conhecemos hoje você e eu somos crentes em Cristo Jesus mas você e eu sabemos a luta que nós temos enquanto as lágrimas já derramamos por termos cedido em algum momento as paixões infames do nosso corpo uma nova terra um novo céu o mar já não existe esse decreto divino quando ele proclama a inexistência dessas coisas e só ele tem autoridade para proclamar a inexistência da terra quem é que pode declarar quem é que pode ordenar que esse mundo desapareça quem é que pode ordenar que o mar desapareça desde existir pra onde vai essa água se alguém dissesse o mar não existe e o mar não existe pra onde foi essa água bem o Deus que criou tudo inclusive a água sabe de onde ela veio só ele pode determinar pra onde ela vai somente ele pode proclamar a inexistência dessas coisas e assim de modo muito especial essas inexistências de que estamos falando elas são apropriadamente indicadas aqui como representação da inexistência de tudo aquilo que nos faz sofrer também já nesse período porque vejam nós estamos no capítulo 21 e aí já vencemos a batalha em Cristo Jesus já estamos caminhando agora em direção a eternidade a vida eterna em toda sua intensidade é um momento espetacular livres de tudo aquilo que nos faz sofrer finalmente livres de tudo aquilo que promove qualquer separação entre nós e Deus e entre nós mesmos esta nova cidade é a igreja é a esposa de Cristo então então vejam a mudança que também haverá no conceito que nós temos de igreja mas como disse vou deixar para os versos 9 em em diante Deus que proclama a inexistência dessas coisas velhas e o surgimento de outras coisas novas então essa reforma que ele faz dando fim a essa terra velha contaminada contagiada pelo pecado pela desobediência dará lugar a uma nova terra um novo céu a nossa vida terá um novo corpo um corpo glorificado em que as limitações morais ficaram para trás mas eu creio que as limitações de movimento e de locomoção também ficaram para trás de modo que o conceito que nós temos de que viver na terra a força de gravidade que nos mantém na terra e o nosso movimento é um deslocar passo a passo tudo isso será muito diferente Cristo Cristo com seu corpo glorificado ele entrou na sala onde estavam os discípulos sem que a porta fosse aberta parece que isso nos dá alguma autoridade para pensar de que os nossos corpos glorificados também deixarão para trás as limitações em nosso movimento em nosso ir e voltar que vida nos aguarda aí na frente quantas mudanças nos esperam então não há razão nenhuma para nós voltarmos para trás então aqui no verso no verso 4 em diante Deus dá a si mesmo alguns nomes que nós já conhecemos ele é o alfa ele é o ômega ele é o princípio e ele é o fim portanto ele pela autoridade que tem em função do que ele é só ele pode proclamar estas coisas e dar as garantias que nós recebemos aqui olha Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte em todos os nossos encontros aqui no nosso no nosso pão das três nós oramos nós falamos de famílias enlutadas nós falamos de pessoas hospitalizadas nós falamos do sofrimento da dor humana e do homem como incapaz de superar por si mesmo todas essas coisas a reforma divina inclui ausência de médicos e de recursos humanos para nos trazer paz e tranquilidade ele é a nossa saúde ele é a saúde da nossa alma ele é a saúde da nossa estrutura emocional nós somos pessoas doentes emocionais quantas quanto choro quanta tristeza quantas fugas quantas vezes nos retiramos do meio das pessoas para chorar amargamente sozinhos quantas vezes os problemas se agigantam diante de nós problemas nossos problemas conjugais problemas com os nossos filhos problemas com as finanças que se agigantam e nos dominam e nós choramos não sabemos o que fazer e aí choramos diante de Deus e ainda bem que quando choramos diante de Deus recebemos o seu consolo não é verdade? Há um há um estado de alegria de paz depois que nós vamos aflitos aos pés de Cristo Jesus orando e chorando e clamando recebemos claro Cristo já havia prometido isso bem-aventurados os que choram serão consolados quantos consolos já recebemos da parte de Deus mas olha o verso 4 continuando ele lhe pará dos olhos toda lágrima não haverá mais morte gente não haverá mais pranto nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas então Apocalipse revela aqui pra gente que dentro dessa reforma a terra precisa ser nova mesmo porque essas coisas a dor o pranto o clamor o choro e a tristeza pertence a essas coisas velhas a esse mundo velho e essas coisas ficam pra trás porque as coisas velhas já não existem aqui diz já são passadas as primeiras coisas são passadas e diante dessa dessa revelação ouve-se João ouve a voz dizendo eis que faço novas todas as coisas e disse-me escreve porque estas coisas são verdadeiras e fiéis e ainda disse mais está cumprido quem é o homem que pode fazer alguma reforma se aventurar a fazer uma reforma e depois dizer está cumprido então ele bate o martelo decreta a sentença e as coisas boas passam a acontecer daí pra frente essa pandemia que tem trazido tanto medo e tristeza embora já despontando em alguns países já uma realidade da vacina e aqui a gente ainda está capengando se vem se já veio mas quando é que ela será autorizada a ser distribuída quando é quando é que eu idoso vou ser vacinado não sei então não há estrutura nem poder humano que possa decretar se está cumprido e as coisas imediatamente passem a acontecer isso não existe na esfera humana na estrutura humana nas estruturas humanas estrutura de poder de conhecimento de autoridade as estruturas humanas não são capazes de fazer isso pelo contrário bate a cabeça e acaba doendo em todo em todo mundo então está cumprido eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim a quem quero que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida o futuro que nos aguarda o saciar da sede a satisfação da fome encontrarão a sua plenitude de satisfação em Deus ele que é fonte de vida às vezes quando nós estudamos sobre alimentação então fazemos uma escala para ver quais são os alimentos mais nutritivos e a gente fica correndo atrás e não há um alimento que seja capaz de atender todas as que tenha todos os nutrientes capazes de atender todas as demandas do corpo e da necessidade da vida humana mas então apontando aqui para aquela oportunidade depois da reforma divina não teremos mais necessidade alguma Deus com a sua resposta a água que ele nos dá nos satisfaz plenamente saúde segurança alegria prazer conhecimento esses elementos estarão conosco em toda sua totalidade palavra de Deus é ele quem nos garantia isso a gente não pode desprezar por exemplo uma palavra como essa do verso 7 e 8 a quem vencer herdará todas essas coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho quem vencer e em seguida há uma palavra aqui para os certamente os derrotados aqueles que não venceram e ninguém que não estiver em Cristo será capaz de ser considerado vencedor impossível nosso general é Cristo nessa assim que cantamos mas quanto aos tímidos aos incrédulos aos abomináveis aos homicidas aos fornicadores fornicários também aparece em outra versão aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre que é a segunda morte os estudiosos que sabem muito mais do que nós todos juntos linguistas eles dão dicas muito interessantes a gente vê palavras aqui que a nossa mente rapidamente é levada a pensar em outras coisas sabemos os que são tímidos quantas pessoas são tímidas covardes medrosas não tem coragem para assumir uma vida com Cristo Jesus então mergulha no mundo da incredulidade parece melhor declarar-se incrédulo e agir como incrédulo do que passar pelas pelas brincadeiras as gozações e as objeções daqueles que partem para cima de você quando você se torna crente em Cristo Jesus não são todas as pessoas capazes de lutar e abrir mão das suas amizades para uma vida de fé em Cristo Jesus os homicidas os fornicários os feiticeiros eu não vou falar sobre todas as palavras mas olha os feiticeiros segundo alguns estudiosos a palavra no original se refere muito às pessoas que manuseiam especialmente drogas que lidam com drogas sejam como fabricantes sejam como traficantes seja como usuários é um mundo de feitiçaria e parece ser porque é uma é uma transformação de elementos em outros elementos capazes de levar o homem à loucura à perda dos sentidos e dos valores a desvalorizar a sua própria vida desfigurar a sua própria vida nesse mundo de feitiçarias e drogas outra palavra que gostaria de mencionar porque não dá tempo de ensinar todas os mentirosos aí tem gente que bate eu só falo a verdade essa palavra todos os mentirosos aqui ela o verdadeiro sentido dela não é aquela pessoa que elaborou mentalmente uma mentira para resolver um problema ou para sair de uma situação difícil quem são os mentirosos aqui são todos aqueles que rejeitaram a verdade então olha só anota aí o mentiroso aqui no apocalipse é aquele que não aceitou ele desprezou a verdade e se deixou levar pela mentira a mentira do falso cristo a mentira da besta o falso profeta então essa pessoa é considerada mentirosa quando ela rejeita a verdade divina e entra aqui nas categorias daqueles que não herdarão vida eterna não herdarão os céus você e eu não queremos isso então é hora de primeiro analisar a nossa própria vida tenho eu rejeitado a verdade divina tenho eu me envolvido em atitudes em atos pecaminosos que façam de mim uma abominação para com meu Deus tenho me envolvido de alguma forma com algum tipo de droga seja química seja natural e se puder isso ir para o campo das ideias também e da conduta tenho eu me envolvido em algum tipo de feitiçaria abominação mentira que faça de mim uma pessoa inadequada inapropriada para adentrar os portões celestiais para viver a eternidade com Deus é hora de repensar a vida é hora de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida pessoal porque este mundo que os incrédulos dizem isso não vai se acabar nunca as pessoas é que se acaba o mundo continua e a vida continua essas pessoas estão indo na contramão estão batendo de frente com a verdade divina com a palavra de Deus você e eu não queremos isso então recebamos a palavra de Deus como a verdade e a ela meus irmãos e amigos diante dela nos inclinemos levemos nossos pensamentos e desejos cativos aos pés de Cristo Jesus aos pés da cruz depositemos ali o fardo pesado os tratos da nossa injustiça e recebamos a água viva cristalina que dá saúde que somente Deus pode nos dar amém será que dá para a gente dá tempo ainda então a gente vai vai orar a gente vai orar vamos lembrar as pessoas por quem precisamos orar e depois vamos cantar a última estrofe do nosso hino bela cidade bem temos gratidão temos pedidos temos clamor a fazer o texto de hoje mostrou que haverá um tempo e que não haverá mais clamor todos estaremos ao lado de Deus não precisamos fazer as nossas orações e ninguém precisa dizer ah pastor olha por mim que a minha oração é fraca como se houvesse oração forte forte é aquele a quem dirigimos a nossa oração você só precisa confiar nele na mediação de Cristo Jesus e na intercessão que Jesus Cristo faz ele é o nosso intercessor e mediador e a Bíblia diz que até o próprio espírito intercede por nós com gemidos e inexprimíveis olha olha um assenal de poder que Deus coloca aí para nos ajudar nós vimos orando aqui pelo Felipe filho do Cleiton e hoje recebemos informação de que ele recebeu alta né continuará o seu tratamento mas em casa é outra situação não é mesmo continuamos orando pela nossa irmã Benízia que Deus abençoe Benízia continuamos orando aqui diariamente pedindo que Deus abençoe a sua vida e lhe dê força né para esse para essa batalha aí é uma batalha né mas estamos com Cristo Jesus não estamos sozinhos não continuamos olhando orando por Elaine e Robson irmão família do nosso irmão João Paulo e Jacques Tigana e família com Covid-19 e Tigana Maria Aparecida pedido da nossa irmã Cleusa Gilmar Valéria Elaine Maria pedidos da nossa irmã Marlene Odete com a sua família também né são parentes o Arlindo da Maria do Carmo João Freitas continuamos orando por ele Ete que é irmã da Rosa o Giuseppe da Maria José esses nomes continuam aqui né para nós orarmos sempre Vera Lúcia Elsomar Tata Wilson Gabriel Santana Irailda Samuel e os nomes também um pouco recentes né como o pastor Eclésio hoje apareceu na nossa lista de oração pastor Davi ou David não deve ser o da nossa região nós temos aqui o pastor David Bango que inclusive vai pregar aqui em nossa igreja é uma pessoa em que nós investimos né como como projeto missionário pastor David Bango mas não é esse pastor Elias Elias Teodoro é o pastor já antigo na nossa denominação eu sei que e Luiz são pedidos aqui da Abigail esses pedidos o pastor Elias Teodoro acho que foi pastor da Abigail também né Abigail teve pastores importantes olha o pastor Elias Teodoro o pastor Exaltino e o pastor Israel hein sim mas pelo pastor Elias é a Abigail é da nossa igreja né a nossa irmã Abigail ela foi ele foi pastor lá no norte eu conheci o pastor Elias Teodoro trabalhava com a Juratel antigamente trabalhou falava muito bem bem as nossas orações por essas pessoas orar pelo Brasil orar pelos desempregados e orar por nossa igreja ah temos mais ainda pedidos atrás Juraci é Juraci está presente sempre conosco né abração Juraci para toda a família querida aí pela saúde e por sua filha que viaja viaja para os Estados Unidos opa coisa boa né é pedir que Deus amém e os Estados Unidos está deixando o brasileiro viajar para lá bom isso não é assunto para nós né mas vamos orar pela viagem dela que Deus a abençoe é é sim a Bia está falando ali que realmente esse pastor era o pastor dela e agora o queridíssimo né pastor Israel vamos orar meus irmãos Deus bendito nosso amado Pai como é bom estar em tua presença ter a tua palavra como orientação segura para os nossos passos para os nossos atos para as nossas decisões para a nossa postura para o nosso modo de viver para o nosso relacionamento tanto com o Senhor como o relacionamento com com pessoas também obrigado por esse momento Pai quantos nomes quantas pessoas precisando porque ainda estamos todos sujeitos a esta vida a esta velha terra este velho mundo e sujeitos aos velhos problemas também como é bom saber que em breve o Senhor nos libertará de todas essas coisas mas enquanto estamos aqui Senhor limitados presos a esses problemas antigos que fazem parte ainda desse período da vida mesmo como crentes em Cristo Jesus enquanto aqui estamos nós pedimos que o Senhor nos dê força nos dê paciência nos dê perseverança para que sejamos crentes firmes na alegria e também no sofrimento na doença e na enfermidade e na doença e na saúde nós pedimos que o Senhor estenda a sua mão e nos abençoe Pai obrigado pelas pessoas que tem avançado que estão melhores que estão em casa que dão sinal de melhora na sua vida e pedimos a continuidade da tua misericórdia sobre aqueles que continuam enfermos lutando graças a Deus os que conhecemos lutam com tanta paciência sem reclamar sem blasfemar isso é uma vitória nós temos irmãos nossos membros da nossa igreja que lutam há muito tempo com a enfermidade mas estão sempre felizes com o Senhor nunca blasfemando nunca reclamando do tempo e da demora meu Deus quanta lição essas pessoas nos trazem pedimos que a tua misericórdia as fortaleça cada vez mais querido Deus abençoa também o nosso Brasil abençoa os irmãos que estão envolvidos no tratamento dessa pandemia no atendimento a pessoas abençoa os médicos os cientistas da saúde pedimos também pelas autoridades competentes para autorizar a vacina aqui no Brasil nós pedimos que a tua mão dirija pai eu sei que que há um dia há um momento reservado só o Senhor sabe e é o Senhor quem autoriza essas coisas é o Senhor quem abre as portas quando na tua agenda no teu tempo as coisas estiverem no momento como é bom confiar e andar com essa gloriosa esperança querido Deus continua dando-nos da tua graça dirija a nossa vida aceite a nossa gratidão oramos assim em nome de Jesus amém bem meus queridos irmãos são 15 horas e 56 faltam 4 minutinhos para as 4 horas dá tempo a gente cantar a última estrofe a última estrofe diz tenho tenho lido das vestes brilhantes só Deus pode dar a todos nós essas vestes tem o lindo das vestes brilhantes das coroas que os santos terão quando o pai o chamar e disser recebei o eterno da lardã tem o lindo que os santos na glória pisarão ruas de ouro e cristal mas metade da glória celeste jamais se contua ao mortal jamais se contua ao mortal jamais se contua ao mortal metade da glória celeste jamais se contua ao mortal queridos irmãos e amigos Deus abençoe uma boa tarde um grande abraço até amanhã sábado teremos mais uma edição do nosso pão das três com o pastor Márcio agora estamos nos revezando aqui enquanto o pastor Júnior goza os seus dias de férias eu e o pastor Márcio vamos nos revezando e domingo pela manhã às dez às dez e meia o nosso culto na página do do youtube pastor Márcio pregando né então à noite às dezenove horas o pastor David Bando angolano que também canta e toca violão muito bem e é missionário nosso estará conosco no culto domingo à noite convido todos vocês a participarem dos nossos encontros Deus abençoe a sua vida a sua família a sua casa até amanhã se Deus quiser às dezenove a sua vida ó an 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 an